O que eu estou fazendo aqui aí? Hein, Branco? Está fazendo o que aí? Trabalhando com o que? Com alumínio. Com alumínio não, pô. Isso é alumínio, isso é o que? Isso é uma churrasqueira, pô. É alumínio, mas não é alumínio? É alumínio, eu sei o que é alumínio, mas é uma churrasqueira. O que tu sabe limpar churrasqueira, hein? Vim para tu. Ah, não é só tem ele não, tem outro aqui, ó. É parecido dos de hoje, ó. Olha a cara do danado, deixa eu ver a cara do danadinho aí, ó. Olha, é muito bonitinha, olha. Limpador de churrasqueira, olha, tá vendo? Se você quer limpar churrasqueira, contrato em negro e branco, olha. Para limpar churrasqueira aqui, ó. Mas você limpa bem limpadinho ou não? Não, pode sair muito. Você gosta de limpar churrasqueira, gosta? Gosto, para não comer carne. Mas você limpa mesmo? Você gosta de limpar churrasqueira mesmo? É. E por que limpa desse jeito aí? Não. Sabe o que que você bota aí? Água, é? Não. Olha lá, mano. Tá parecendo lá, mano. Policron. Ele sabe o que é, ó. Esse é o nome do negócio? Policron. Policron? Que porra é Policron? Policron. Policron. É mesmo, ó. Olha o outro aqui, ó. Aí depois fala o quê? Só lá. Pronto. Aí dá um alô aí para a galera aí. Alô, meu pai. Olha, alô. Tê, mano.